Olá, pessoal! Neste vídeo, vamos falar sobre um dos frutos mais versáteis e populares na culinária e na medicina, o limão. Antes de começar, quero lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perderem nenhum dos nossos novos vídeos. Também não se esqueçam de deixar um like se gostarem do conteúdo. O limão é uma fruta cítrica originária da Ásia, mas hoje em dia é cultivado em todo o mundo, principalmente em regiões de clima quente. No Brasil, por exemplo, a produção de limão é mais concentrada nos estados de São Paulo, Bahia e Minas Gerais. O transporte até os pontos de venda geralmente é feito por caminhões refrigerados, para garantir que a fruta chegue fresca e em boas condições. Afinal, é uma fruta muito versátil, sendo utilizada em uma infinidade de receitas. É rico em vitamina C, que é um nutriente importante para o fortalecimento do sistema imunológico e ajuda a prevenir gripes e resfriados. Além disso, ele contém outras vitaminas e minerais, como vitaminas do complexo B, cálcio, fósforo, potássio e ferro. Mas é mais conhecido por suas propriedades antioxidantes e desintoxicantes. Ele ajuda a eliminar toxinas do corpo, protege a pele contra os radicais livres e melhora a digestão. Também é uma excelente fonte de ácido cítrico, o que ajuda a dissolver cálculos renais. O limão tem sido usado na medicina alternativa há séculos. Na medicina ayurveda, por exemplo, ele é utilizado como um remédio natural para vários problemas de saúde, incluindo resfriados, tosse, asma, dor de garganta, distúrbios digestivos e até mesmo febre. O seu suco pode ser misturado com mel para tratar problemas de pele, como acne e psoríase. Na culinária, é utilizado de várias formas. Ele pode ser utilizado para temperar saladas, carnes, peixes e frutos do mar, e também é um ingrediente indispensável em muitas sobremesas. O suco de limão é usado para fazer molhos, marinadas e até mesmo para clarear manchas na pele. Outro benefício é que ele ajuda a preservar alimentos. O ácido cítrico presente no limão ajuda a inibir o crescimento de bactérias e fungos em alimentos, o que pode ajudar a promulgar a vida útil de frutas, legumes e outros alimentos. Em resumo, é uma fruta versátil e com muitos benefícios para a saúde. Ele é rico em nutrientes, tem propriedades antioxidantes e desintoxicantes, e pode ser utilizado de várias formas na culinária. Se você ainda não incluiu o limão em sua dieta, vale a pena experimentar e desfrutar de todos os seus benefícios. Além de todas essas propriedades, o limão é um ingrediente muito barato e acessível, que pode ser encontrado facilmente em qualquer supermercado ou feira livre. Mas atenção, o consumo excessivo de limão pode causar danos à saúde, como erosão dentária e úlceras estomacais. Por isso, é importante consumi-lo com moderação e em combinação com outros alimentos. Agora que conhecemos um pouco mais sobre as propriedades do limão, vamos falar um pouco sobre suas variedades. Existem diversas variedades de limão, cada uma com suas características específicas. A variedade mais comum é o limão tai chi, que tem uma casca verde lisa e é mais suculento. Ele é muito utilizado na culinária e é o tipo mais encontrado nos supermercados. Outra variedade muito conhecida é o limão siciliano, que tem uma casca mais rugosa e amarela e é mais ácido. Ele é muito utilizado em receitas de sobremesas, como tortas e mousses. Existem ainda outras variedades de limão, como o limão cravo, que é muito utilizado na produção de geleias e conservas, e o limão rosa, que tem uma casca rosada e é muito utilizado na produção de bebidas. Em conclusão, o limão é uma fruta extremamente versátil e com muitos benefícios para a saúde. Ele pode ser utilizado de diversas formas na culinária, e é uma excelente fonte de vitamina C e outros nutrientes importantes para o nosso organismo. Por isso, se você ainda não incluiu o limão em sua dieta, comece a experimentar e aproveitar todos os seus benefícios. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Deixe também um like se gostou do conteúdo. Até a próxima! Obrigado!